Opa, tudo bem? Feliz ano novo! A gente voltou agora aos vídeos de programação e hoje eu queria falar de um assunto que eu acho que poucos programadores param para pensar nele e ele tem uma importância muito grande no nosso dia a dia, que é programação tem um lado humano. Você, programador, é um ser humano, seus colegas de programação são seres humanos e a produtividade ao programar, a qualidade do seu trabalho depende do moral das pessoas, do ânimo deles, da forma como eles enxergam o projeto e a gente precisa se preocupar com essas coisas, sabe? Não é minha especialidade, não posso ficar falando sobre psicologia aqui, nem nada disso, não vou fazer uma série de vídeos sobre isso, mas eu sempre me lembro daquela história da janela quebrada, não sei se você já leu sobre isso, eu li sobre isso no Freakonomics, que é um livro muito interessante, eu recomendo bastante, em que o pessoal diz que fez um experimento lá de que você deixa uma casa abandonada e ela permanece fechada e basicamente intocada até que apareça um sinal de que ela está abandonada, então um dia alguém passa por ali e um garoto joga uma pedra numa vidraça e a vidraça se quebra e continua quebrada. Da vidraça quebrada até a casa ser invadida ou incendiada ou coisa assim, o espaço de tempo é muito curto, porque aquilo dá um sinal para as pessoas de que a janela está quebrada ou então a casa está abandonada, então pode fazer o que quiser e tal. Isso mostra um pouco, assim, nem sei quão verdade é esse experimento, eu já vi gente dizendo que isso nunca aconteceu e tal, mas isso mostra um pouco o jeito como a gente pensa, sabe? Quando você compra um celular novo, por exemplo, você é todo cuidadoso com o celular novo e pega com cuidado, não quer nem sujar a tela, sabe? Depois que ele ganhou o primeiro risquinho, todo o cuidado acabou, você já olha, já não é mais novo, já não é mais aquele capricho e tal. E a gente é assim com muita coisa e a gente na verdade é assim também com nossos projetos de código, sabe? Já vi muitas vezes uma equipe desanimar de um código que não está ruim, mas que por conta de algum contratempo, alguma coisa que aconteceu, teve que escrever ali, por exemplo, durante uma semana escrever o código não bem documentado ou não cuidou direito de escrever testes. E aí o pessoal olha para aquilo ali e relaxa, assim, ah, isso aqui estava tão bom. Então, tem duas coisas que a gente tem que fazer em relação a isso. Uma delas é, você tem que tentar manter seus padrões sempre altos, sabe? Você não pode deixar cair o padrão, você não pode deixar entrar uma gambiarra, porque você sabe que a gambiarra vai desanimar você. E a segunda coisa é o oposto, é você tentar lutar contra esse sentimento, sabe? Então, quando você olhar para um negócio e pensar assim, ah, não quero mexer nesse projeto, esse código ruim, essa porcaria aqui, para e se pergunta se o código é realmente ruim assim. Tenta pensar objetivamente por que você está com esse sentimento, por que você não quer mexer naquele negócio, por que você quer escrever código de qualquer jeito só para entregar logo, por que você não quer fazer direito. De repente você vai descobrir que tem 1% de código ruim e que você pode simplesmente refatorar, deixar bom e a partir daí mudar seu sentimento em relação ao projeto. Mas tenha isso em mente, tenha em mente que tem um componente emocional num projeto de código, embora o programador goste de se achar uma pessoa super racional, mas isso existe sim e a gente precisa estar ciente dele para saber como agir, beleza? Então é isso aí, clica no joinha se você gostou do vídeo, se você tem dúvidas, perguntas, quer sugerir assuntos, deixa comentário aí para a gente poder responder e saber o que você está achando. Valeu! E aí